Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lack e vamos continuar este nosso mini curso sobre a lei orgânica do município de Cuiabá. Cara, esse curso de lei orgânica também é um curso de revisão de direito constitucional. Então, aqui você está estudando os conhecimentos específicos e também os conhecimentos lá de direito constitucional. Lei orgânica é o meu compromisso com vocês, a gente dissecar essa lei orgânica. Nós iremos estudar artigo por artigo, cara, o artigo por artigo. Vem comigo, né? Então, agora a gente vai estudar os princípios gerais. Princípios gerais de quem, professor? Princípios gerais da administração pública municipal. Municipal, né? É claro que esses princípios gerais estão consagrados, né? É uma simetria da regra da Constituição Federal. Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Lá é o 37 e 38, né? Aqui é o 48 e 49. Beleza, vamos lá. Pela ordem, situar o aluno dentro do conteúdo, eu acho isso muito importante. Então, nós já chegamos aqui no título 3, tá? Governo Municipal e Administração Pública. Estamos aí no título 3, tá? No título 3. Ele já abatou aí as disposições preliminares. Organização dos Poderes. Agora estamos no título 3. E assim a gente vai seguindo aí logo, logo a gente termina a... Nós terminamos aqui a legislação, né? Então, nós temos aqui... Vamos lá, vem comigo, né? Esse título 3, terceiro, do Governo Municipal e da Administração Pública é dividido em seis capítulos, né? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo dos princípios gerais. Na próxima aula, nós iremos trabalhar dois serviços públicos municipais. Beleza, dois serviços públicos municipais. Outra aula separada. E esses quatro itens aqui, por exemplo, pega a divisão política geográfica do município, é dois artigos pequenininhos, né? Eu estou querendo fazer o seguinte, uma aula só, parte 3. A gente vai finalizar aí o capítulo 3, 4, 5 e 6, tá? Isso é uma proposta. Eu vou, na hora lá, eu vou decidir qual que é melhor. Beleza? Vamos lá. Vem comigo, então, né? Temos aí. Do Governo Municipal e da Administração Pública, que ele chamou princípios gerais. Ele traz. A Administração Pública Municipal é o conjunto de órgãos e entidades institucionais, orçamentárias, financeiros, patrimoniais e humanos, dotado de poder normativo, regulamentar, aí os poderes, né? Poder normativo, regulamentar, poder de polícia, poder disciplinar, poder hierárquico, poderes administrativos, destinado ao fomento, intervenção, serviço público legislativo e execução das decisões de governo para a consecução dos interesses coletivos. Então, ele traz aqui um breve conceito de Administração Pública Municipal, né? Conjunto de órgãos e entidades institucionais, orçamentos, né? Institucionais, orçamentárias, financeiros, patrimoniais, humanos, dotados, os poderes administrativos, né? Destinado ao fomento, intervenção, serviço público legislativo. Aqui está incluído também o poder legislativo. Execução das decisões de governo e assim por diante. Parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Ele traz aí o que que significa, né? Administração Pública Direta. Então, a Administração Pública Direta envolve dois poderes. Primeira informação, ó, poder executivo, tá? E o poder legislativo. Estrutura da Administração Pública Direta do Executivo. Prefeitos e secretários, né? Prefeitos e secretários, aí, ó. Prefeitos e secretários fazem parte do poder executivo, né? Direto, concentrado, ó. E o poder legislativo faz parte do que? A Câmara Municipal. Então, isso aqui é a Administração Pública Direta. Fechou, né? A Administração Pública Indireta. Compreende as entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Própria, né? Ou seja, uma nova personalidade jurídica, né? Aqui, quando nós temos essa parte aqui, qual que é a personalidade jurídica aqui? A personalidade jurídica da Administração Pública Direta é do município, tá? Professor, por que que criaram a Administração Pública Indireta? Devido aos efeitos do Decreto-Lei 267. Decreto-Lei 267, né? O que que acontece? Qual que era a ideia da indireta? A ideia da indireta é o princípio da especialização. Olha, é o princípio da especialização. Ou seja, né? A Administração Pública iria se descentralizar, criar novas personalidades jurídicas próprias, né? Para especializar determinado produto. Por exemplo, Autarquia e PEMUC, que é o Instituto de Previdência, tá? Então, ela é especializada nisso. Vamos lá, Empresa Pública, Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana, Limpurbi, tá aqui, ó. Faz parte da Administração Pública Indireta, né? Fundação, né? É Fundação de Direito Público e Direito Privado. Então, a Administração Pública Indireta, ela é composta e cai na prova, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, tá? Essas duas aqui é de Direito Privado e essas duas aqui de Direito Público. Claro, se tiver uma fundação privada, ela vai ser de Direito Privado, né? Mas aí, pronto, né? Essa aí é a explicação do aparelho do município, né? O aparelho do município está disposto dessa maneira, tá? Está disposto dessa maneira. Fechado? 10, né? Aí. Beleza. Esse é o artigo 47, 48. Agora, vamos para o 49, que é o artigo mais longo, tá? Esse artigo 49, gente, tá? Ele segue muito o princípio da simetria do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Ele segue muito essa simetria do artigo 37. E o artigo 37 da Constituição, eu tenho o prazer de dizer para vocês que eu tenho esse artigo na minha cabeça, né? Eu tenho esse artigo na minha cabeça, cara. Papo sério, papo sério. Muitas aulas em relação a isso. Então, segue a simetria. Então, vamos lá. A administração pública direta e indireta de todos os poderes do município de Cuiabá obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então, é o seguinte, a administração pública, todos aqueles entes deverão seguir o princípio, né? Os princípios expressos na Constituição, que é o famoso limpe, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? O que é legalidade? Legalidade, você quer dizer o seguinte, que o agente público é obrigado a seguir a lei, ele não pode inventar moda. A lei é omissa, então você não pode fazer. É o diferente do comportamento na iniciativa privada. Lá na iniciativa privada, é o seguinte, você pode fazer tudo aquilo que a lei não lhe proíbe. A lei proibiu, você não pode fazer. E na administração pública, o princípio da legalidade, cara, você só pode fazer aquilo que exatamente a lei, assim, lhe autorizar, tá? Lhe autorizar. Professor, impessoalidade. Impessoalidade eu chamo de profissionalismo. Você tem que ser profissional, impessoal. Você não pode levar em considerações convicções pessoais para você trabalhar. Por exemplo, fulano de tal é meu parça. Então, eu vou tratar esse cara, eu vou atendê-lo, ele de quê? De uma forma aí muito mais, né? Muito, muito mais deferência, né? Muito mais deferência. Não, não pode, tá? Você tem que ser pessoal, impessoal, não pessoal. Não pode, tá, beleza? Moralidade. Você tem que agir de acordo com a moralidade. Moralidade administrativa. Você ali representa o órgão. O órgão é a administração pública. Tem que zelar pela imagem daquele. É moralidade. Tá certo? Publicidade. Dinheiro público. O nome já diz público. Todos os atos públicos devem ser publicados. E, finalmente, nós temos aí o E de eficiência, né? Eficiência significa o quê? Produzir mais com menos e produzir, fazer as coisas certas, ó. Esse princípio da eficiência aqui, ele foi incluído pela emenda constitucional nº 19, de 1998, ao nosso texto original da Constituição. E o senhor tem que saber, essa aqui é a emenda que trouxe para o Brasil a administração pública gerencial. A administração pública gerencial. Beleza? Fechou? Dez, né? Então, vamos lá. Então, isso aí é igualzinho lá, cara. É o mesmo conteúdo do artigo 37, né? Então, vamos lá. Vamos seguir a nossa aula. Vamos seguir a nossa aula. Princípio da acessibilidade dos cargos públicos. Ampla acessibilidade, ó. Os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Que brasileiro? Nato e naturalizados. Que preencha os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei, tá? Então, aqui ele define quem pode estar ocupando os cargos, né? Isso aqui é contra o C, contra o V do artigo 37, inciso 1 da Constituição. Princípio da simetria, né? E aí, professor, o que significa esse cara aí, professor? Esse cara significa o seguinte, estrangeiro. Vamos lá. Quem pode ocupar cargos públicos? Brasileiro, nato e naturalizado. Beleza? Fechou, tá aí, né? Aqui, no caso do município, todos os naturalizados podem ocupar todos os cargos públicos. Não tem nenhuma restrição na Constituição. Na Constituição Federal, somente alguns cargos aí que são exclusivos para brasileiros natos, né? Por exemplo, presidente da República, presidente da Câmara, do Senado, da Câmara dos Deputados, do Senado, tá certo? Ministro do Supremo Tribunal Federal, diplomacia, oficiais, né? Ministro da Defesa, são cargos privativos de brasileiros natos. Outro que pode ocupar cargo público, tá? Outro que pode ocupar cargo público, o português equiparado, tá? O que é o português equiparado, professor? Português equiparado é aquele cara, tá? É aquele cara que é o seguinte, que é português, tá no Brasil, tem residência aqui no Brasil, e pode fazer o concurso. Equiparado por quê? Porque se lá em Portugal permitir o acesso a cargos públicos brasileiros, pelo princípio da reciprocidade, aqui pode também, tá? E, claro, estrangeiros, né? Esses estrangeiros definidos em lei. Normalmente, esses leis aqui são estatutos, né? Em universidades, né? Tem muito estrangeiro em universidade, né? Beleza? Então, ampla acessibilidade aos cargos públicos, né? Segundo, como que vai investir o cargo público, né? A regra do quê? A regra do concurso público. Isso aqui é decorrente da Constituição de 88. Antes, não era assim. Você ingressava sem concurso público, ingressava, a maioria das vezes, por indicação. A maioria das vezes, o quê? Além de ser indicação por processo seletivo, né? Se era efetivado. A partir de 88, o marco importante vai ser o quê? Concurso público. A investidura em cargo ou emprego público depende de provocação prévia, aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, regra do concurso público é para cargo e emprego, né? Cargo estatutário, emprego seletista, beleza? Exceto o cargo em comissão, que é o famoso adnuto, né? Terceiro item, prazo de validade do concurso. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos prorrogáveis por uma única vez por igual período. Então, a prazo de validade até dois anos. Isso é geral, tá? Geral, geral. E eu, particularmente, aí defendo dois anos, muito tempo. Eu acho que tinha que ser um ano pra ter mais concurso, pra ter mais oxigenação, né? Seis, quatro. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação daquele aprovado em concurso público de provas e provas de títulos, será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou carreira, né? Aí, isso aqui é pra responder a seguinte pergunta. Professor, enquanto tiver um concurso público com validade, ou seja, aquele prazo de dois mais dois, pode a administração pública fazer novo certame? Pode. Aqui, autoriza. Isso que tá escrito ali. Só que é o seguinte. Na hora de nomear, tem que chamar a galera da lista anterior, antiga. Depois, chama a galera da lista nova, recente. Cinco. Assunções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os de encargo e comissão, preenchidos por servidores de carreira, nos casos de condições percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, né? Beleza, né? Aqui eu tenho que fazer mais uma explicação, tá? Bem específica pra galera aqui, tá? Então, é o seguinte, tá? Então, você tem aqui, ó, ó, cargo de direção, chefia e assessoramento. Esses aqui são os cargos de liderança. De comando. Ok? Ah, eu sou gestor, cara, cargo operacional, técnico, beleza? Aí tem aqui, primeira hipótese, tá? Olha só, primeira hipótese. Função de confiança. As funções de confiança é exclusivamente... Para efetivos, ou seja, concursados. Professor, eu quero um exemplo de função de confiança. Eu passo. Vou dar um exemplo de polícia pra vocês, depois eu passo um exemplo da educação pra vocês. Tá? Depois eu passo um exemplo pra vocês da saúde. Delegacia. Lá na delegacia você tem investigadores de polícia. Tem. E lá tem uma função, não um cargo, uma função, chamado de investigador-chefe. Quem pode ser investigador-chefe? Somente quem? Quem é investigador. Ou seja, exclusivo pra quem é efetivo do cargo. Por quê? A função, ele vai ser chefe, ó. Ele vai ter um comando ali dentro da equipe. Beleza? Então tá aqui. Função de confiança. O cara é coordenador pedagógico. Ele não está ocupando um cargo. Ele está ocupando uma função. Quem pode ser coordenador pedagógico? Apenas professor. Beleza? Aí você vai pro hospital, lá tem equipe de enfermagem. E dentro da equipe de enfermagem tem um enfermeiro-chefe. O enfermeiro-chefe ocupa uma função. Só pode ser quem é efetivo. Quem é concursado. Beleza? Aí é o seguinte. Aí nós temos aqui o segundo cargo, que é o cargo em comissão. Que tem a maioria. Esse cargo em comissão, temos três hipóteses, né? Primeiro, não precisa ser efetivo. Então é de livre escolha e nomeação do prefeito, do presidente da Câmara. Segundo, pode ser efetivo. E aí, nesse efetivo aqui, a lei pode reservar vagas. Como assim, professor? Exemplo, na Limpurbe. Limpurbe fala que 50% dos empregos comissionados serão destinados para servidores efetivos. 50%, então no limite que a lei. Aqui fala, no limite da lei, assim desejar. No limite da lei. Beleza? 10? Tranquilo. Então matamos aqui o que é coisa. Funções. Isso aqui é importante. Cai, ó. Então aqui é o direção-chefe e assessoramento. Função de confiança e cargo em comissão. Claro que isso aqui eu explico com muito mais detalhes lá na aula do artigo 37 da Constituição. Com muito mais detalhes eu explico com esse cara aí, para vocês aí, né? Se, sexto, é garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Então a Constituição aí garantiu aos servidores públicos o livre o quê? A sua representatividade sindical, a democrática, a Constituição cidadã. Então ele trouxe esses dispositivos, né? Vambora. Sétimo, né? Garantiu também o quê? O famoso direito à greve. Direito de greve que será exercido nos termos e os limites definidos em lei específica. Então é um direito aí do administrador, né? Do servidor público. Oito. A lei reservará um percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. E aí, professor? O que é esse cara aí? É muito simples, né? Como é que garante isso? Em todo concurso público não tem aquele percentual das vagas reservadas para pessoas portadoras de deficiência? Tem, professor. Então é para o cumprimento desse dispositivo constitucional, que é o mesmo dispositivo que está na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Tem uma simetria. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. O que é o inciso 9? O que é o inciso 9? É a possibilidade da contratação temporária. Temporária. Como assim? O professor está com gestante. Ela está de licença. Ela vai ficar praticamente um ano aí afastada. E as crianças vão ficar sem aula de matemática, por exemplo? Não. Aí, o que acontece? É um caso temporário, temporário, tempo determinado, temporário de excepcional interesse público. Qual que é o interesse público aqui? As crianças não podem ficar sem aulas, né? Então, aí, galera. Beleza? Esse cara aqui, contrato temporário, né? Então, é permitido? É permitido no município. A lei orgânica autoriza o contrato temporário. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o artigo 53 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre que a mesma data e sem distinção de índice, né? São algumas coisas importantes aqui. Primeiro, vamos falar de observada a iniciativa privativa, né? O que é iniciativa? É aquele que pode propor a lei. No caso de aumento, o que está falando aqui? De fixação ou alteração de remuneração. Iniciativa privativa. No município é muito fácil. Somente duas pessoas podem fazer isso. O prefeito, que é o chefe do executivo, e o presidente da Câmara. Que é o que? É o chefe do legislativo. Beleza? Tá. Cada caso. São dois casos. Prefeito para os servidores, né? Ok. Lei específica. O que é lei específica? É a lei que vai tratar somente desse assunto de alteração ou fixação de remuneração. E essa lei lhe fala aqui que todo ano é assegurado o famoso RGA, Revisão Geral Anual. Pra que existe essa revisão geral anual? Para restabelecer o poder de consumo, de compra do pessoal. Os caras aqui são trabalhadores também. Na iniciativa privada você tem a data base. E aqui você tem o RGA, que é do serviço público, né? Mais do que justo. Mais do que justo, né? Beleza? E ó, sempre na mesma data, que vai ser a data base do RGA. Eu confesso que eu não lembro aí, não sei aí qual que é a data base do município, se custar do mês de maio. E sem distinção de índice. O que é isso? Ah, eu vou dar 3% para médico. 10% para não sei o quê. Não pode. É sem distinção de índice. Vai ser o mesmo índice. E não está atrelado aí, não está atrelado, como é que eu vou falar para vocês aí, a índice inflacionário. A Constituição deixou aberto isso, né? 11. O que que fala do 11? 11 é o teto de remuneração. É o teto de remuneração. A remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos, funções, empregos públicos, da administração direta, autárquica fundacional dos membros de qualquer... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack. E inicialmente eu quero pedir desculpas porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa do nosso site da Lack Concursos. Eu digo para vocês que nós aqui da Lack Concursos estamos fazendo uma super, a melhor preparação para o concurso da empresa Cuiabana de limpeza pública de 2022, edital publicado, edital na praça. Nós temos nove cursos online, cursos de nível médio, nível superior, a partir de dez parcelas de R$ 25,00. Cara, papo reto com vocês. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você vai gostar, você não vai se arrepender, porque você vai ter toda a nossa dedicação e empenho, e nós estaremos juntos nessa caminhada. Um forte abraço e espero vocês.